Com produção anual de 6,5 milhões de toneladas, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de banana. A maior parte da produção provém do nordeste do país, onde se concentra 34% do volume total nacional, seguido das regiões norte, sudeste, sul e centro-oeste. No Rio Grande do Sul, o litoral norte é a região com maior produção da fruta. Três Cachoeiras é o maior produtor, com produção estimada de 33.600 toneladas por ano, seguido de Morrinhos do Sul, Mampituba e Dom Pedro de Alcântara. Juntos, esses quatro municípios contribuem com 80% da produção total gaúcha. Mesmo com boa produção, os agricultores ainda perdem boa parte da safra para pragas, sendo a principal delas a broca da bananeira. Mas esse jogo está virando a favor dos produtores, desde a adoção do controle da broca da bananeira com feromônio, proposta pela Emater do Rio Grande do Sul. Dom Pedro de Alcântara é o quarto maior produtor de bananas do estado, com uma área plantada de 700 hectares e uma produção estimada de 15 mil toneladas ao ano. A atividade envolve cerca de 180 famílias que plantam principalmente as variedades prata e caturra. Dentre os principais problemas enfrentados pelos produtores estão as perdas em função de pragas. O moleque da bananeira, chamado cientificamente de cosmopolita sórdidos, é a principal praga dos bananais aqui do Rio Grande do Sul. Tanto que os produtores a conhecem como a broca da bananeira. Galeria aonde a broca entra. O ataque dessa praga pode reduzir a produção de banana em até 80%. Na fase adulta, o moleque da bananeira é este besouro de cor preta. Mas enquanto jovem, ele é uma larva que escava galerias ao longo do pseudocaule, rompendo tecidos, fibras e vasos que obstruem a passagem dos nutrientes e a água. Devido ao hábito noturno, torna-se difícil observar a presença da broca da bananeira no cultivo. O grande problema da broca é que a gente só percebe o ataque dela quando a bananeira já tombou. Ela não demonstra nenhum sintoma antes. Então, normalmente, o que acontece? Como ela põe as larvas dela na base da bananeira, ela constrói galerias ali dentro e enfraquece o pé, que quando começa a ficar pesado, como no caso desse aqui que já está com o cacho pronto para colher. Esse aqui é um cacho de 15 quilos, mas normalmente são cachos de 20 até 30 quilos. Então, quando ela está pronta para colher, ela acaba caindo. Ela não demonstra nenhum sintoma anterior. A gente só percebe o ataque da broca quando o estrago já está feito, quando a bananeira já está tombando. Apesar da preferência da praga por bananeiras na fase de florescimento, ela também ataca plantas em todas as fases, causando grandes prejuízos. Cada pé que cai é uma caixa, uma caixa e meia de banana. Isso representa um prejuízo bem significativo no bolso do agricultor, que fez todo o investimento. Ele fez adubação, ele fez os tratamentos necessários, ele ensacou o cacho. Ele teve todo o investimento e na hora de colher, ele acaba tombando por causa da incidência da broca, que é uma praga silenciosa. Ela é a principal praga da bananeira, mas ela é silenciosa, ela não demonstra nenhum sintoma antes. A gente só vê quando já perdeu o pé e o cacho. Com a intenção de ajudar os produtores, a Emater vem há anos discutindo a situação do cultivo de bananas no litoral norte, apresenta alternativas de novas variedades junto com a Embrapa e busca opções de tratamento para o controle de doenças e pragas, como a broca da bananeira. O controle da broca é porque é um problema muito sério nos bananais. Mas antigamente nós usávamos produto químico, né? Depois passamos, deixamos o produto químico e passamos a usar bolvéria baciana, que também é um bacilo. Atualmente, mais de 15 produtores atendidos pela Emater estão fazendo monitoramento e controle da broca da bananeira com o uso de iscas de feromônio sintético. O que exige de investimento do produtor para fazer esse trabalho? Olha, o nosso cálculo, pelo preço que o pessoal pagou a isca na última safra, dá em torno de 60 reais o custo por hectare para fazer esse controle. É bem econômico. E o que ele precisa de materiais? Ele precisa comprar a isca do feromônio sintético e precisa, que ele não necessariamente precisa comprar a embalagem onde ele monta a isca, que pode ser embalagem de desinfetante, embalagem plástica, né? O custo, então, é material que normalmente eles conseguem de graça, né? Que o pessoal dá por aí. O investimento mesmo é só a aquisição da isca com feromônio. As iscas são montadas em meio ao bananal e o indicado é 3 a 4 iscas por hectare. A montagem é extremamente simples, né? Porque ele adquire essa embalagem e aqui, ó, isso aqui que está aqui é a isca com feromônio. Então, ele só faz esse corte, né? Normalmente, o produtor, essa abinha que tira, às vezes, ele deixa ela para cima ou, às vezes, tira a abinha e põe aqui só em terra a abinha para ficar o ambiente mais parecido possível, né? Com o ambiente natural. Usa só a água aqui embaixo, né? E o inseto adulto, no caso, ele vai ser atraído por esse produto que tem aqui. Esse é o feromônio sintético chamado sordidina, né? Que é um controle por comportamento que ele atrai tanto a fêmea quanto o macho, né? Do cosmopolita, que vem atraído pelo cheiro, cai na água e aqui ele morre. Não precisa usar produto químico nenhum, né? Não tem problema nenhum de contaminação com o meio ambiente, nem com o agricultor. Então, é extremamente barato. O único custo que ele tem é a aquisição desse sachê. Que está custando em torno de R$ 17,00 o sachê. Ele usa 3 a 4 por hectare. E em quanto tempo ele tem que vir fazer a verificação se tem algum inseto aqui ou não? Ele pode fazer essa verificação a cada 10 dias, assim, não tanto para ver se tem um inseto, mas no caso de ter muito, como já aconteceu numa ocasião que ele botou a isca, que juntou muito inseto, como acaba juntando muito inseto, né? Às vezes acaba tapando a água e o inseto novo que vem já não vai encontrar água para cair, para morrer. Então, tem que fazer com uma certa frequência, pelo menos uns 10 dias, para ver se ainda tem esse espaço aqui para o inseto cair na água e morrer. Se não entrou, se não veio uma chuva, não entrou barro, se não passou algum animal, né? E virou a isca. Então, fazer com uma certa frequência, não para a contagem dos insetos necessariamente, mas para ver se está tudo ok com a isca. E os resultados deste primeiro ano são comemorados pelos produtores, como Jorge Maia. Eu achei que o meu bananá melhorou bastante. Porque esse bichinho, o estrago é grande. E para mim, até hoje, foi o melhor produto que eu usei. Porque a facilidade de aplicar não é tóxico. Mas que eu notei que a minha porcentagem de produção aumentou. Eu calculo, num ano aí, em torno de 20%. Para mim, foi um excelente resultado. E até hoje, vamos lá.